Boa noite, pessoal! Eu estou aqui fazendo esse breve vídeo para vocês para estar explicando um pouco sobre a aula de hoje de sexta-feira. Como a gente já combinou em sala de aula, a gente tem quatro pontos de trabalho. Então, eu dividi meio ponto que vocês vão receber da primeira prova, de acordo com os resumos que vocês fazem, e agora, como a gente está em aulas online e AD, eu estou verificando aqueles que estão fazendo acesso todos os dias. E tem alguns alunos que não estão conseguindo acessar e eu também estou acompanhando. Então, vão ser meio ponto antes da primeira prova e meio ponto na segunda prova. E dois trabalhos valendo um ponto e meio cada. Então, o que acontece? Agora, a gente já vai ter um trabalho valendo meio ponto. Como que vai funcionar esse trabalho? Eu estou disponibilizando para vocês, tanto no portal do aluno, quanto via WhatsApp, eu vou estar enviando para vocês um documento, que é um artigo científico. Para os alunos vocês de bovino de leite, algumas aulas a gente já falou sobre como que é o desenvolvimento da glândula mamária, como que a gente faz a criação dos bezerros, as doenças como a mastite, como que faz o controle da mastite. E agora, a gente vai começar a entrar um pouco num assunto que é muito primordial na bovinocultura leiteira, que é a nutrição. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a exigência nutricional. Que cada animal, ele tem exigência nutricional de acordo com a fase. E isso vocês já têm ideia em mente desde as disciplinas anteriores da zootecnia que a gente já vem discutindo. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei para vocês um artigo técnico falando sobre exigência nutricional de bovino leiteiro. Então, vocês vão fazer a leitura desse artigo. E o que vocês entenderem, vocês vão estar fazendo um resumo para mim de no mínimo 30 linhas. Como no portal do aluno a gente está fazendo algumas adaptações para estar buscando uma melhoria para vocês estarem utilizando esse portal, então, alguns dias ele não estava funcionando normalmente. Então, devido a isso, para que vocês não ficassem com problema de acesso e tal, e não conseguissem responder ao resumo, eu fiz uma atividade como a gente fazia anteriormente. No Google, naquele formulário do Google. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês um link desse formulário do Google e vou estar enviando para vocês via WhatsApp. Vocês vão entrar e vão fazer lá o resumo de no mínimo 30 linhas. Vocês vão me enviar e eu vou avaliar vocês e vou dar o ponto aí de um ponto e meio, que vai estar valendo. Então, vocês vão fazer e vão me mandar. Ah, professora, mas eu não consigo acessar hoje, minha internet está muito lenta. Vocês têm até segunda-feira para me entregar, para estarem me enviando esse resumo. Tá bom? Então, é isso que a gente tem hoje, na sexta-feira. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou estar no WhatsApp durante o horário de aula, tirando as dúvidas de vocês, tá? E quem quiser, tiver algum, qualquer problema de acesso, qualquer coisa, eu vou estar enviando para vocês também via WhatsApp. Tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima aula. Um abraço a todos.